Ei, bem-vindo ao novo vídeo. Todo mundo adora nadar, principalmente no verão. Claro, uma piscina não deve faltar no seu destino de férias. Quando me deparei com essa piscina chamada Aquadome, pensei, nossa, com certeza preciso adicionar essa pra lista. Na verdade, tem um design que eu nunca tinha visto antes. O Aquadome está localizado em Tirol, Áustria, em um distrito chamado Langenfeld. Ele está localizado entre as montanhas Otsal e à primeira vista parece que você está em um lugar estranho. Existem dois discos gigantes e um menor com uma estrutura em formato de pirâmide no meio que leva você às piscinas. As piscinas são aquecidas com água termal rica em enxofre e tem cerca de 35 graus Celsius. Ao retor dos pratos existe uma piscina e no interior do hotel existe também outra piscina, onde você poderá nadar. Você pode, é claro, reservar uma noite no hotel, mas também pode pagar apenas por algumas horas para aproveitar a piscina. Para quem gosta de esportes e passeios, o Stadium Swim, do Circa Resort e Cassino em Las Vegas, é um verdadeiro paraíso. Tem capacidade para 4 mil pessoas e foi instalada uma tela LED de 14 milhões de megapixels de 44 metros de largura, onde os hóspedes podem assistir seus jogos esportivos favoritos enquanto relaxam na piscina. Existem também muitas espreguiçadeiras e, para além disso, existem salões, uma cabine de DJ para música, bares onde se pode nadar e, porque estamos falando de Vegas, também é possível jogar na piscina. No inverno, a piscina também é aquecida para que os hóspedes possam desfrutar da água em qualquer época do ano. Acho que a piscina é um grande sonho para qualquer fã de esportes. O Cenote Iququil, em Chichen Itza, era uma das cidades mais importantes dos maias e aqui você pode encontrar a pirâmide de Kukulkan. Chichen Itza está localizado não muito longe da borda da antiga cratera de Chicxulub. Esta famosa cratera foi formada pelo impacto que provavelmente acabou com os dinossauros. Não há muito para ver na superfície, exceto para os cenotes. Cenote é o nome de uma caverna contendo água. Um dos cenotes chamado Cenote Iququil é uma das sete maravilhas do mundo e é o local mais visitado em Yucatán, localizado em uma península entre o Golfo do México e o Mar do Caribe. Um fato assustador é que os maias provavelmente usavam este lugar para seus rituais, mas hoje só existem cachoeiras e águas cristalinas. Gostaria de dar um mergulho nesta piscina natural? Se tiver coragem, você também pode pular escada abaixo e entrar na água. Da fria Áustria, chegamos agora a um lugar chamado Amangiri, localizado no estado americano de Utah, que é cercado por cânions e totalmente integrado à paisagem. Se você ama a natureza e a tranquilidade total e gostaria de acordar em um hotel com uma bela vista para o deserto, este é o lugar para você. Infelizmente, nem todos poderão pagar, porque por apenas uma noite, o preço mínimo é de 2 mil euros. O hotel tem vários spas, salas de vapor, saunas e uma piscina construída em torno de uma rocha de arenito de 165 milhões de anos. O que pude descobrir é que este lugar é muito amado por celebridades, como Justin e Hailey Bieber, Kim Kardashian e Kylie Jenner. A área é muito remota, então uma caminhada pela área do deserto é relaxante e definitivamente uma experiência que você não terá em nenhum outro lugar do mundo. O Porto Moniz é um município da Ilha da Madeira pertencente a Portugal, onde vivem apenas 3 mil pessoas. Mas essas pessoas têm bom gosto, pois possuem uma bela piscina natural com vista para o Oceano Atlântico. A ilha é um maravilhoso destino de férias, onde você pode nadar, mergulhar e passear nas belas formações rochosas que foram formadas pela atividade vulcânica. Outra atividade altamente recomendada é o trampolim que emerge no oceano. No entanto, você só pode descer do trampolim se o mar não estiver muito agitado naquele dia. Este parece ser um ótimo destino de férias para você? Diz aí nos comentários. O resort Grand Wailea está localizado em Maui, uma ilha do Havaí, em uma das melhores praias do mundo. É um resort de luxo de 40 acres e foi construído pelo desenvolvedor japonês Takeshi Sekiguchi. O hotel teria custado até 650 milhões. Este local parece deslumbrante. A piscina de atividades do Wailea Canyon tem 2 mil metros de comprimento e consiste em 9 piscinas em 6 níveis separados e há vários toboáguas, uma jangada com corredeiras, uma piscina com praia de areia, jacuzzis, 6 cachoeiras, mas a mais original é a primeira elevador de água do mundo. Você entra neste lugar por uma espécie de porta semelhante a um bunker. Então você se senta e é levado para os diferentes níveis. Provavelmente será mais rápido subir escadas, mas é definitivamente uma experiência única. Outra atividade divertida que eles têm é o cachimbo de peixe. É uma espécie de passeio aquático giratório e até 3 pessoas podem entrar ao mesmo tempo. Em 2019 foi inaugurado um edifício em Vancouver, no Canadá, onde existe uma piscina que fica entre dois edifícios. A piscina fica no vigésimo andar e tem um fundo de vidro, onde você pode olhar 60 metros para baixo na praça da cidade abaixo de você. Disse que o fundo de vidro pode suportar o peso de 1.650 carros e a piscina tem cerca de 1 metro e meio de profundidade. As famílias que decidem morar aqui podem nadar quando quiserem. Se você não tem dinheiro para morar aqui, também pode reservar uma noite para aproveitar a piscina. Além da piscina, há também uma sauna seca e há vapor e uma banheira de hidromassagem. Uma piscina a esta altura com fundo de vidro certamente não é para todos, mas é uma experiência única. Se quiser nadar à noite, a iluminação lhe dá um teto colorido, que também pode ser visto do primeiro andar. Quem adora piscinas e está muito na internet provavelmente conhece a piscina Embassy Garden em Londres. Ela fica 35 metros acima da rua. Esta piscina foi inicialmente um conceito, mas foi inaugurada oficialmente em 26 de maio de 2021. Não é para quem tem medo de altura, mas além de ser uma piscina, também tem uma ponte por onde as pessoas podem andar de um prédio a outro. Como a piscina consiste em uma moldura de vidro, os nadadores podem ver as ruas movimentadas abaixo deles. Infelizmente, nem todos podem nadar aqui, pois a piscina é apenas para residentes e seus convidados. Você se atreveria a nadar aqui? Me conta nos comentários! Marina Bay Sands é um resort de luxo localizado em Marina Bay, em Singapura. O projeto no total custou mais de 5 bilhões de euros. Todo o complexo possui 2.561 quartos, pavilhões desportivos, duas grandes salas de teatro, restaurantes de sete estrelas e um dos maiores cassinos do mundo. A parte mais bonita da Bahia da Marina é a piscina no telhado de três grandes arranhacéus, que estão ligados entre si. É a piscina mais alta do mundo, e você pode literalmente sentar-se à beira da piscina e apreciar a vista do horizonte de Singapura. Quando terminar de nadar, você ganha uma toalha grátis e pode relaxar em uma luxuosa espreguiçadeira à sombra de uma palmeira. Eles também têm várias jacuzzis com vista para o oceano. Tudo o que você precisa para isso é que você seja um hóspede do hotel. Custa muito dinheiro, mas se você gosta de alturas, é definitivamente uma experiência incrível. O resort Jade Mountain é um hotel cinco estrelas localizado na ilha caribenha de Santa Lúcia. Para reservar um quarto aqui, você gastará rapidamente cerca de 1.300 euros por noite, mas para alguns vale a pena, principalmente depois de ver as belas vistas do mar e das montanhas. O hotel foi construído no alto da paisagem, e cada quarto de hotel tem sua própria varanda com piscina privativa. O hotel também possui um restaurante excelente, e você pode alugar uma bicicleta para explorar a paisagem circundante. Alguns quartos também têm uma banheira de hidromassagem adicional, e você pode até reservar uma massagem para ser dada no seu quarto de hotel. De acordo com diversos artigos, este hotel já ganhou mais de 10 prêmios de melhor destino para a lua de mel. Durante as férias tropicais, você também pode fazer caminhadas na floresta, escalar montanhas e até mesmo fazer mergulho com snorkel. O Open Panorama Hotel by Robertus, localizado no Tirol do Sul, Itália, tem uma piscina chamada Sky Pool. A piscina flutua 12 metros acima do solo e oferece uma vista panorâmica das montanhas Dolomitas. Durante todo o ano, esta piscina Sky Pool é aquecida a 33 graus Celsius. Há também uma pequena janela de vidro no fundo da piscina. Além disso, o hotel dispõe também de outras seis piscinas interiores e exteriores aquecidas com várias saunas. Se você gosta de esportes de inverno, este local é para você, porque a área de esqui das Dolomitas é considerada um dos melhores locais para esquiar. Portanto, se você está procurando atividades ativas e relaxantes, eu definitivamente visitaria o Open Panorama Hotel. Koh Samui é uma ilha localizada no Golfo da Tailândia, cerca de 560 quilômetros ao sul de Bangkok. Aqui encontrará uma piscina que, em vez de uma água límpida e azul, apresenta uma cor vermelha. O efeito impressionante é criado por um mosaico de ladrilhos laranja, amarelo e vermelho. Uma das coisas que torna esta piscina tão única é o contraste com o azul do oceano ao fundo. Se você adora ler livros, este é o lugar perfeito. A razão pela qual este lugar é chamado de Piscina da Biblioteca é porque há uma biblioteca com uma impressionante coleção de livros. O hotel está localizado perto da praia de Shaoeng, também conhecida por sua vida noturna. Esta piscina foi considerada pelo TripAdvisor como uma das piscinas mais espetaculares do mundo. Me deparei com esta foto de alguém nadando em um túnel escuro várias vezes no YouTube, mas ninguém deu uma informação dela. Então decidi pesquisar e descobri que provavelmente se trata de uma criação do arquiteto Peter Zumthor. O túnel pertence ao hotel de cinco estrelas Terme Watz, no município de Watz, na Suíça, e está localizado a uma altitude de 1.252 metros acima do nível do mar. Demorou dois anos para ser concluído, e tanto o interior como o exterior são feitos de um tipo especial de rocha. O prédio está cheio de salas e túneis semelhantes a labirintos, onde você pode nadar, e está parcialmente localizado sob a paisagem suíça. Nadar aqui não será relaxante para todos, pois seus longos corredores e tetos altos podem fazer você sentir claustrofóbico. As pessoas que já passaram por aqui dizem que a água termal proporciona uma profunda experiência espiritual. Além disso, você também pode fazer caminhadas ao redor da montanha d'Arche, e no inverno tem a oportunidade de praticar esqui e snowboard. Vila on the Rocks está localizada no município de Bandol, na França. Esta incrível vila foi construída em uma encosta e oferece uma espetacular piscina em formato de aquário de 28 metros de comprimento, com paredes transparentes, com vista para o primeiro andar da casa. Assim, você pode observar as pessoas nadando da mesma forma que observa os peixes em um aquário. Esta obra-prima foi projetada pelo famoso arquiteto Ruti Ritjot, e foi concluída em 2006. A casa tem três níveis, e quando você acaba de acordar, pode pular direto para a piscina. Esta também tem vista para o oceano e a natureza circundante. Se você quiser passar uma noite lá, vai custar cerca de 600 euros por noite. A França tem sido um destino de férias popular há anos. A vila pode acomodar até 10 pessoas, por isso é perfeito para umas férias com amigos ou família. O Galaxy Hotel está localizado em Macau, região pertencente à República Popular da China. O hotel 5 estrelas dispõe de uma piscina ao ar livre, com impressionantes 575 metros de comprimento. Então, pegue uma boa inflável e deixe as corredeiras empurrarem você para frente. Este é definitivamente um para colocar na sua lista de desejos. Em um ponto, você acaba em uma área transparente onde pode ver os turistas andando abaixo de você. Toda a área tem incríveis 75 mil metros quadrados. Possui também piscina de ondas, cachoeiras sob as quais você pode ficar de pé, um local para as crianças brincarem e até um toboágua, que corre por uma montanha artificial. Se decidir passar férias aqui, sem dúvidas será muito divertido. Também existem cassinos em Macau, que, segundo muitas pessoas, podem corresponder à sensação de Las Vegas. Se você quiser relaxar depois de uma aventura divertida, você definitivamente deve visitar Las Grutas Tolantongo, em Ridalgo, cidade do México. Este local está a uma altitude de 1.280 metros acima do nível do mar e possui várias cavernas, túneis e fontes termais construídas em um penhasco. Além das fontes termais, existem piscinas termais subaquáticas e um rio de cor turquesa que flui pela área. As piscinas são aquecidas naturalmente durante todo o ano pelas montanhas vulcânicas circundantes. Se você gosta de explorar cavernas, este lugar também é altamente recomendado. Nas proximidades existem hotéis, parques de campismo, restaurantes, uma ponte pêncil e até uma tirolesa. Las Grutas Tolantongo é conhecido como um paraíso mexicano com razão. O exclusivo spa resort chamado Covaquien Unesum está localizado a cerca de 80 quilômetros de Tóquio, no Japão. Este parque aquático é famoso por seus redemoinhos bastante bizarros. Eles têm 26 banhos, alguns dos quais cheios de chá verde, café e até vinho tinto. Se quiser, pode até beber da garrafa de 3,6 metros durante o banho, se tiver idade, é claro. De acordo com alguns especialistas, tem até efeitos positivos na saúde humana. Por exemplo, dizem que rejuvenesce o corpo. Você pode achar que é nojento nadar em vinho tinto com outras pessoas, mas o conteúdo da piscina é limpo diariamente. Eles também têm um banho de chocolate, mas só abre no dia dos namorados. Claro, este parque aquático também tem piscinas normais, toboáguas e até uma piscina ao ar livre, mas acho que os turistas vêm principalmente pela piscina de vinho. A piscina Badeschiff está localizada no rio Spree, na capital alemã Berlim. A razão para isso é porque o próprio rio é muito poluído e você realmente não quer nadar nele. Uma artista local chamada Susanne Laurence teve a ideia de criar uma piscina pública que foi inaugurada no verão de 2014. A piscina está aberta das 8 da manhã à meia-noite. Principalmente durante os dias de verão, pode ficar muito lotado. Em frente à piscina, existe um bar e um edifício com uma discoteca, onde os DJs tocam principalmente no verão. Existem também instalações desportivas nas proximidades e mesmo em frente à piscina, existe uma espécie de praia onde as pessoas podem relaxar. Finalmente, existem vários planaltos que levam à piscina onde as pessoas podem se sentar. A piscina Badeschiff é um local muito popular, por isso costuma estar muito lotada. Então tenha isso em mente se quiser ir aqui. O Parque Nacional de Serengeti está localizado na Tanzânia e cobre uma área de 15.000 quilômetros quadrados. No meio desta área está o Four Seasons Safari Hotel. Este hotel tem uma piscina com vista para uma piscina, onde manadas de elefantes e zebras vêm para beber água. Para os interessados em vida selvagem, esta é a oportunidade perfeita para se aproximar de animais selvagens, a uma distância segura, enquanto relaxa na piscina. A piscina é intencionalmente elevada para que os hóspedes tenham uma vista incrível. A ideia do hotel é permitir que as pessoas que não querem fazer safari tenham uma experiência semelhante. Quem não gostaria disso? Relaxar na piscina com um coquetel à parte, enquanto aprecia a vida selvagem. Na ilha indonésia de Bali fica a cidade de Ubud, considerada o centro cultural da ilha. Aqui também é onde os jardins suspensos estão localizados. É um resort muito luxuoso no meio da ilha e cerca de meia hora de carro da cidade de Ubud. O resort privado está localizado no coração da selva e oferece uma piscina de vários níveis e luxuosas banheiras de hidromassagem. Enquanto desfruta de várias piscinas, encontra-se rodeado por montanhas, vulcões e bosques circundantes que lhe conferem uma vista incrível. Se quiser um pouco ou mais de privacidade, também pode simplesmente desfrutá-la em um dos quartos. Cada quarto tem sua própria piscina privada. Não só as piscinas oferecem uma vista fantástica da floresta tropical, mas em frente à piscina está o incrível templo balinês. O resort Hanging Gardens contém cerca de 44 vilas. E se você quiser vir para cá, será levado até o local por meio de um dos dois funiculares da colina. A maioria das piscinas tem água razoavelmente clara, mas esta piscina, ou banho de lama, está localizado em Piparo, uma vila em Trinidad e Tobago, país do Caribe. Esses banhos de lama foram criados através de erupções, com lama, água e gases. São mais de 15 diferentes vulcões de lama em Trinidad, e o perigo reside na imprevisibilidade de uma erupção. A última grande erupção aconteceu em 22 de fevereiro de 1997, na pequena aldeia de Piparo. Os banhos de lama são usados como um destino turístico popular, e as temperaturas podem variar entre 2 e 100 graus Celsius. Lame Shell é um dos banhos de lama em que você pode nadar, que não são muito quentes. Perto está também um mar, onde você pode enxaguar a lama. De acordo com a população local, que vive na aldeia, a lama também pode limpar e rejuvenescer a pele. Você gostaria de experimentar isso? Diz aí nos comentários! A próxima piscina desta lista está localizada nos Alpes da Suíça, na cidade de Enneburgen. O Hotel Cinco Estrelas, chamado de Villa Honeg, está localizado a uma altitude de 914 metros, e possui uma incrível piscina ao ar livre. Você pode estar pensando, não está frio? Não, porque a própria piscina é aquecida o ano todo a cerca de 33 graus Celsius. No meio da piscina há uma área de estar semicircular, que serve como banho de espuma ao mesmo tempo. Você também pode relaxar à beira da piscina e admirar as belas montanhas e o lago Firwaldstrecken. Se você quiser ficar aqui um dia, custará facilmente cerca de 600 euros. Além da piscina, você também tem a oportunidade de fazer caminhadas na montanha, ou mesmo esquiar no inverno. Se você preferir ficar no hotel, dispõe também de um centro de fitness, sauna, piscina interior e um restaurante com comida muito boa. Crocosaurus Cove é um zoológico em Darwin, Austrália, que abriga cerca de 70 espécies de répteis. A principal atração do parque é o Cage of Death. Alguns dos maiores crocodilos de água salgada na Austrália nadam aqui, e você pode admirá-los de perto se quiser. Você será colocado em uma gaiola de vidro que ficará na água por cerca de 15 minutos. Você pode entrar na gaiola com duas pessoas ao mesmo tempo, e os crocodilos são alimentados ao mesmo tempo para que nadem mais ativamente. Um fato curioso é que um desses crocodilos tem mais de 80 anos. No entanto, essa atração tem um limite de idade de 15 anos, e você precisa ser um pouco audacioso para fazer isso. Se achar isso muito assustador, você também pode ver os crocodilos por trás de uma janela de vidro. Mas o parque também tem um museu onde você pode aprender sobre todos esses animais, e um pouco mais adiante, você pode até alimentar alguns crocodilos menores. Ao ver o vídeo a seguir, você pensaria que foi filmado no fundo do oceano. Mas não é. Essa é a Deep Dive, uma piscina de 60 metros localizada em Dubai. É a mais nova atração de Dubai inaugurada recentemente, e é conhecida como a piscina mais profunda do mundo. Só para fazer uma comparação melhor, ela tem uma quantidade colossal de 14 milhões de litros de água, e tem um tamanho de 6 piscinas olímpicas. Como a piscina é tão grande e profunda, os designers decidiram torná-la uma cidade submersa para dar ao mergulho uma experiência especial. A piscina é segura, porque possui mais de 56 câmeras instaladas para vigiar os mergulhadores. Além disso, a equipe está sempre atenta para o caso de algo acontecer. Y40 Deep Joy é uma das piscinas mais profundas do mundo, localizada em um hotel no município de Montegroto Terme, na Itália. A piscina tem 42 pés de profundidade, e sabe que a água certamente não é para os fracos de coração. Disse que contém incríveis 4.300 metros cúbicos de água, e foi inaugurada em junho de 2014. A água na piscina é aquecida, e é um local popular para pessoas que gostam de mergulhar. Não só a Y40 tem 42 metros de profundidade, mas também tem várias cavernas especiais para você explorar. Antes de fazer isso, você deve assinar um papel, no caso de algo acontecer, e apenas mergulhadores experientes podem nadar até o fundo. A maioria das pessoas não vai mais fundo que 20 metros, porque a pressão da água pode fazer desmaiar. Se você está nesse hotel e não se atreve a nadar aqui, você também pode olhar para as pessoas por trás de uma janela de vidro. E há até um túnel pelo qual você pode caminhar. San Alfonso del Mar é um resort localizado na costa do Oceano Pacífico, localizado em Algarrobo, Chile. Esta é a maior piscina do mundo, e tem uma enorme área de comprimento. Abrange 8 hectares e contém 250 milhões de litros de água do mar. A piscina tem cerca de 3,5 metros de profundidade. A água é bombeada do oceano e filtrada, e a temperatura é mantida em torno de 26 graus Celsius. Você pode se perguntar por que uma piscina está sendo construída bem em frente ao oceano. A razão é porque as pessoas não gostam muito de mergulhar no oceano, já que sempre haveria tubarões nadando perto da costa. A piscina foi desenvolvida pelo empresário Fernando Fishman, e a inauguração oficial foi em 2006. Por ser uma piscina tão grande, dá até para mergulhar e velejar de barco. Disse que custa aos proprietários até 4 milhões de dólares por ano para manter a piscina limpa. Winsbeth é um pequeno buraco criado por origem natural cercado por rochas vulcânicas na ilha de Kauai, no Havaí. Também é chamado de Poço da Morte. E esse lugar certamente não é para todos os nadadores. A água é muito agitada, especialmente no inverno, e até mesmo o governo do Havaí não recomenda visitar este lugar. Quando o mar está calmo, este lugar fica de tirar o fôlego para tirar fotos para o seu Instagram. Mas também há vários vídeos no YouTube em que você pode ver como são fortes as correntes e a altura que as ondas podem atingir nas paredes rochosas. Infelizmente, várias pessoas que nadaram aqui não sobreviveram. Apesar de tudo o que eu mencionei aqui, ainda é um destino turístico muito popular, que eu pensaria duas vezes antes de realmente pular na água aqui, especialmente quando a maré está baixa. No primeiro lugar temos a Lagoa Azul, uma piscina geotérmica localizada perto de Grindavík, na Islândia. A piscina é muito popular. A Lagoa Azul está localizada ao redor da rocha de lava e foi inaugurada em 1992. A água aquecida geotermicamente vem de uma usina elétrica próxima que bombeia a água quente do solo por meio de turbinas e ao mesmo tempo gera energia. A água tem uma temperatura de aproximadamente 38 graus Celsius e é rica em minerais e silicatos que lhe conferem uma cor azul clara. Disse ainda que a água tem um efeito curativo e seria boa para sua pele. Perto dali, você também pode comer algo em um restaurante construído em um penhasco de lava de 800 anos. Isso, além da piscina, é uma experiência única, portanto faz muito sentido que mais de um milhão de pessoas visitem este lugar todos os anos. Skellefteia é um lugar no norte da Suécia onde campeonatos escandinavos de natação são realizados todos os anos em fevereiro. Esta é uma competição que destina-se apenas a pessoas que não têm medo de frio. A piscina é especialmente feita de gelo espesso para que a competição possa ser realizada. Como você já deve ter adivinhado, a temperatura está extremamente baixa e também há médicos ao lado assistindo, se algo acontecer. Pessoas que não estão acostumadas com o frio podem hiperventilar e pode ficar difícil respirar em algum ponto. Você se pergunta por que essas pessoas simplesmente não escolhem uma piscina aquecida? Mas especialistas dizem que a água fria tem benefícios para a saúde, incluindo aumentar sua circulação e imunidade. Nadadores de todas as idades são bem-vindos, então se você não tem medo de um pouco de frio, esta pode ser para você. Esta nova piscina que foi inaugurada no outono de 2019 é a piscina mais profunda do mundo, com a qual destronará a piscina da Itália chamada Y40. A nova piscina está localizada a cerca de 50 quilômetros a sudoeste de Varsóvia, capital da Polônia. O legal dessa piscina de 45 metros de profundidade é que existem vários sistemas de corredores e cavernas subaquáticas para explorar. Além disso, haverá um túnel de vidro pelo qual os visitantes poderão caminhar e observar as pessoas mergulhando. Existem também vários quartos de hotel com vista para esta piscina. A equipe por trás deste projeto espera que a piscina seja o lugar perfeito para mergulhadores profissionais ou experientes praticarem suas habilidades, mas os iniciantes também são bem-vindos. A piscina, denominada Deep Spot, contém 8 mil metros cúbicos de água, o que é comparável a 27 piscinas de 25 metros de comprimento. A piscina do diabo é uma piscina natural localizada na orla do Victoria Falls, na Zâmbia, um país da África Oriental. As cataratas Vitória têm uma altura de 108 metros e teria se formado naturalmente há milhares de anos. Logo que você pula na água, a corrente o empurra para a borda da Cachoeira. Tem alguém que garante que tudo corra bem, mas ainda tem havido pessoas que infelizmente caíram do precipício. No entanto, todos os anos há turistas suficientes que estão felizes em nadar aqui. As cataratas Vitória estão entre as maiores do mundo, com uma largura não inferior a 1.700 metros. A melhor época para visitar este lugar é entre agosto e janeiro, mas depende dos níveis atuais de água. Quando o assunto é luxo, o Titanic Marden Palace é definitivamente pertencente a esta lista. Localizado na cidade turca de Antalya, este hotel possui uma das maiores piscinas ao ar livre da Europa. Foi construído pelo rico empresário Thelman Smilov e foi inaugurado oficialmente em 23 de maio de 2009. O hotel de luxo teria custado incríveis 1,26 bilhão de euros. Muitas celebridades compareceram à inauguração, incluindo Mariah Carey, Kendall Jenner e Paris Hilton. O hotel tem várias piscinas. A piscina exterior tem uma área de 9.700 metros quadrados. Algumas dessas piscinas fluem diretamente para uma praia de areia no mar Mediterrâneo. No meio dessa piscina exterior, existe também um restaurante de peixe com quatro grandes aquários que contém mais de 3 mil espécies diferentes de peixes. Além disso, possui outros 30 restaurantes, locais de entretenimento e até campos de golfe. O Mardan Palace realmente faz jus ao seu reconhecimento como um hotel de cinco estrelas. A cratera de Homestead é uma piscina geotérmica no estado de Utah, que está escondida em uma caverna de calcário de 55 metros de altura. O local foi formado há cerca de 10 mil anos atrás, quando a neve derretida da montanha Wasat penetrou profundamente na terra. Como resultado de atividades vulcânicas, isso aqueceu a caverna a uma profundidade de mais de 3 quilômetros. O buraco acima da cratera permite a entrada de um pouco de luz solar, enquanto a piscina permanece aquecida durante todo o ano, a cerca de 35 graus Celsius. Em 1996, as pessoas fizeram um túnel na face da rocha para que pudessem chegar ao local. Com o passar dos anos, atraiu muitos turistas entusiastas do mergulho. No entanto, existem várias regras. Você só pode nadar na água por 40 minutos se não houver muita ocupação. Uma vez que você está literalmente no fundo de um vulcão, pode ser bastante assustador. Não ficaria surpreso se você tivesse visto um vídeo de um desses canais no YouTube. Essas pessoas criam piscinas incríveis e legais e outras casas de sobrevivência. Eles constroem uma área onde há muito bambu. Os moradores locais ainda usam essas técnicas regularmente. Algumas das piscinas que eles construíram estão completamente escondidas no subsolo, enquanto outras são construídas alguns metros acima do solo. O incrível nisso tudo é que tudo é construído usando apenas ferramentas e métodos primitivos. Infelizmente, não consegui encontrar muito sobre os criadores ou proprietários desses canais, mas é fascinante de assistir. Canais do YouTube como esses são assistidos por milhões de pessoas. Cian Park é um grande parque aquático localizado na Espanha, na maior ilha das Ilhas Canárias, Tenerife. O Cian Park é um dos parques aquáticos mais impressionantes do mundo, custando cerca de 52 milhões de euros para ser construído. Tem uma arquitetura clássica tailandesa com dragões cuspidores de fogo, templos e mais de 20 atrações diferentes. Um deles é o tanque de tubarões, uma espécie de tuboágua que se abre em um túnel, onde tubarões nadam em torno de você. Mas neste parque eles também têm uma piscina de ondas chamada Wave Palace, que tem as ondas artificiais mais altas do mundo. Essas ondas podem atingir uma altura de não menos de 3 metros. Parece muito divertido, mas quando a piscina está muito ocupada, eu seria pelo menos cuidadoso. O Wave Palace também é um destino popular para surfistas, que usam a piscina de ondas para praticar seu esporte. Bali é uma ilha da Indonésia e é conhecida como um belo destino de férias. A área chamada de Uluwatu é muito popular entre os surfistas, e no extremo sul da ilha está o resort 5 estrelas chamado The Edge. São oito lindas vilas que podem ser reservadas por cerca de 800 euros à noite. Existem duas piscinas, dois ginásios, vários bares e restaurantes, um campo de tênis, uma zona recreativa para crianças e um mordomo que está à sua disposição 24 horas por dia. Mas a melhor parte é a piscina com vista para o Oceano Índico. A piscina até fica pendurada 6 metros na beira de penhascos de 162 metros de altura, e tem vidro transparente através do qual você pode olhar. Isso não é para pessoas que não gostam de altura. Essa é uma experiência imperdível que você não vai esquecer tão cedo. Tóquio Summerland é um parque de diversões em Akiruno, uma cidade do Japão conhecida por uma das piscinas mais movimentadas do mundo. Todo verão, muitos milhares de pessoas vêm ao parque para aproveitar a piscina de ondas. Uma piscina de ondas é, como a maioria das pessoas sabem, uma atração onde as ondas do mar são simuladas. Este parque frequentemente fica super lotado, com pessoas se esbarrando com flutuadores infláveis. E se você é claustrofóbico, provavelmente isso não é para você, mas aparentemente pode ser até mais louco. Em Sichuan, na China, eles têm uma piscina conhecida como Mar Morto. No verão de 2016 fazia 40 graus Celsius, fazendo com que literalmente 10 mil pessoas fossem à piscina lotada. Eu acho que algumas centenas de pessoas já são demais, mas quando se vê isso, espontaneamente não se sente mais vontade de nadar. E também o fato das pessoas poderem facilmente perder de vista um ao outro. Esta piscina pertence ao TWA Hotel e está localizada no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. É um destino maravilhoso se você adora assistir os aviões, porque enquanto está na piscina, você pode ver aviões decolarem do aeroporto. O hotel foi inaugurado em 1962 e desde então tem cerca de 512 quartos onde você pode ficar. Tem também uma grande sala de conferências, um museu sobre a história da aviação e uma grande variedade de restaurantes, incluindo Suken Lounge, onde até os Beatles estiveram em 1965. Mas quando você estiver aqui, não deixe de dar um mergulho na piscina infinita com vista para a pista do aeroporto JFK. No inverno, a piscina é aquecida a 35 graus Celsius, para que os hóspedes ainda possam desfrutar da vista mesmo quando está frio lá fora. O Parque Aquático Yulong Shuyun é um dos maiores do seu tipo e é localizado na cidade chinesa de Longjin. Este parque aquático possui vários tipos de atrações, incluindo uma piscina de ondas que pode criar algumas das ondas mais altas do mundo. No entanto, no verão de 2019, chegou a notícia de que teria havido mau funcionamento com equipamento na sala de controle da piscina de ondas. Isso causou uma onda semelhante a um tsunami, da qual algumas pessoas foram atiradas para fora da piscina. Algumas pessoas tiveram que ser levadas para o hospital, mas felizmente todos estavam bem. Ainda assim, é um sinal de que você deve ficar atento quando decidir entrar em uma piscina de ondas. Mas não deixe isso impedi-lo de nadar, já que coisas assim dificilmente acontecem. Qual piscina você gostaria de experimentar nessa lista? Deixe-me saber nos comentários! Se você gostou do vídeo, dê um like! Se você quiser ver mais vídeos que eu tenho feito, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!